...no trecho conhecido como Curva da Santa. O primeiro caminhão carregado com água de coco usou a área de escape porque o motorista percebeu fumaça nos freios. Seis minutos depois, quando o guincho da concessionária chegava ao local, o motorista de um outro caminhão notou que os freios falharam e também precisou usar a área de escape. Repare que enquanto ele desvia do guincho da concessionária, o motorista do caminhão vermelho percebe toda a situação e corre para atravessar a pista. O caminhão branco, que estava carregado com abacaxi, consegue alcançar a área de escape, mas acaba tombando. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.